Parabéns, Aritana e Paulo. Vocês continuam no conforto da suíte Power. Eu adoro o título de ser Power. O casal Tati e Marcelo, por ter o menor saldo, vai para o perrengue. Eu falei. Voltando da DR, pode voltar para a barraca, que é tranquilo. E Monique e Anderson ficam com a suíte Nova Iorque. Aê! Não podia ser de perrengue. Dois dias, mas tá bom. Ele não vai deixar o cimentinho. O perrengue não podia morrer. Começamos o perrengue. Vamos acabar o perrengue. Aê! Saúde! Saúde, Aradio, finalista! Que vença o melhor. Tô lembrando do primeiro dia, no nosso primeiro drink, que foi, tava todo mundo da casa, todo mundo entrou no quarto pra fazer esse drink. Trilhamos caminhos diferentes e chegamos no mesmo lugar. Ah, chegou. Eu já tinha falado isso pro Paulo, que ia ficar só gente da galera e vocês dois. Né, Nenê? Os últimos sobreviventes do grupo. É porque eu e o Paulo, a gente se mantém aqui por mérito, né, meu? A gente não perde. Não tem como derrubar. Mérito total de vocês. Nós somos o quê? Quatro vezes power? Quatro vezes power. Quantas vezes mesmo, hein, pra outro casal? Pelo menos a gente fez. Pelo menos a gente conseguiu um powerzinho. Seis e três do Marlon. Vem lá. Seis vezes. Seis casais, quatro power. Metade do jogo a gente quase ficou aqui dentro. É. A gente sempre tá nas pontas, ou na liderança ou na lanterna. É. É sempre nas pontas. Vocês são o casal que pode sair do programa sem nunca ter passado tão público. É, isso que eu falei na hora que vocês tavam lembrando. Eu posso sair do programa sem saber qual é a minha situação no público. Se na prova nós somos os piores, Eu posso ter feito tudo que eu fiz agora na última prova, que eu não vou... Tá, gente, amo vocês, tá? Não quero ser arrogante, mano. Se eu não ganhar a prova e ficar em terceiro lugar, eu nunca vou saber o que o público achou de mim. Eu posso até ganhar a prova e descobrir que o público lá fora não gosta de mim, mas pelo menos eu vou ter o parâmetro de saber o que acontece na minha vida lá fora. É, mas tá bom, cara. Só de saber que já... Aham. Cada um aqui já vai sair com alguma coisa na mão. É. Eu quero o título, Paulo. Eu te falei, mano. Eu já entrei por três reais. Eu vou ganhar uma, minha vida. Não depende da gente. Não é bom... Não depende demais. É bom entregar demais, né, minha vida. Não depende da gente. Não. Depende da gente ganhar a prova. Aí se o público vai me dar o prêmio ou não, realmente, beleza. Mas a prova só depende de mim e de você. É mais ninguém. Se o público não quiser me dar o prêmio, beleza. Eu fiz o que eu podia fazer aqui dentro. Como eu não sou boazinha, rapaz, o público não gostou de mim, né? Eles sempre tiveram medo de DR e eles sempre deixaram isso bem claro. Então, eles sempre fizeram de tudo ali pra correr da DR. Sempre fazendo apostas baixas. Isso. Tiveram sorte por ganhar muitas provas de casais. Com isso, o saldo aumentava e, consequentemente, ficava imune das DRs. Isso. Então, eles fizeram por onde nunca ir, né? Pra DR. É. Bem, na teoria do Douglas, então, o público me ama. Hum. É. É. Eles não gostam de quem perde. Agora, a gente não sabe se eles gostam de quem ganha. É. A diferença é grande nisso, né? Não sabe. Pode ser que eles gostam só que fica ali na metade, na meia hora. O Marlon, na hora que foi, o público não gostou. Ele bateu o memo de frente com ele e foi. Mas é isso. O importante é a gente ter chegado até aqui. E agora, o Marlon que vem é... O que eu falo pra falar é verdade. Pelo menos a gente tem a garantia de que nenhum dos três vai sair de uma banana. Imagina você ficar até o último minuto... Não levar nada. Não levar nenhuma bala pra você sair chupando. Que sorte, né? No cabo.